E começou hoje aqui em Goiânia a testagem em massa em bairros que apresentam um alto nível de contaminação pela Covid-19. Nos próximos dois dias, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está no setor Castelo Branco, próximo ao Detran. A escola municipal Austerno Potenciano e Silva foi o local escolhido para a realização da testagem em massa. Só que o intuito do serviço agora é um pouco diferente. A Secretaria Municipal de Saúde já fez a testagem em todas as regiões de Goiânia e agora está fazendo uma repescagem naqueles bairros onde permanece alto o índice de transmissão e o índice de internação pelo coronavírus. A testagem segue no mesmo formato. Drive-thru para quem vai de carro ou moto e testagem dentro da instituição para os que vão a pé. Quem fez o teste aprovou. Ótimo, para todo mundo aqui. Ajuda bastante. Foi rápido, fui atendida rápida. Não fiquei nem 10 minutos lá fora, graças a Deus. E quem buscar esse ponto de testagem e ter o resultado negativo para a Covid-19 ainda consegue se vacinar contra o sarampo e contra a influenza. Tudo bem rapidinho. Foi o caso do Heitor. Isso mesmo, vim fazer o teste da Covid com um atendimento bem excelente que eles estão fazendo organizadinho, né? E ainda pelo final, ainda você se protege contra a gripe, ainda contra a influenza HN1, né? A testagem vai até amanhã, das 8h às 5h da tarde. A gente espera principalmente aquelas pessoas a partir de 12 anos de idade que tiveram contato com casos positivos ou que suspeitam que tiveram esse contato. Então, todas essas pessoas devem procurar aqui a escola. A gente espera receber entre hoje e amanhã cerca de 2.700 pessoas. Então, vamos lá.